Hoje é sábado 28 de janeiro de 2017. O carro preto da Lava Lento continua aí. São mais ou menos 7 horas da noite. Já fechou tudo lá. Significa que eles não vão tirar esse carro daí. O Lava Lento invadiu a propriedade da minha família. Hoje é sábado 28 de janeiro de 2017.